Perdemos quase tudo que tínhamos. Então, às duas horas da manhã, nós saímos, pegamos um ônibus que vinha pra cidade e na viagem do ônibus nós fizemos a música Cantores do Rádio. E nós somos os cantores do rádio, levamos a vida a cantar. De noite falamos seus sonhos, de manhã nós vamos acordar. Somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando o espaço azul. Vão reunindo num grande abraço, corações de norte a sul. Canto pelos espaços afora, vou semeando cantigas, dando alegria a quem chora. Bom, 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 bom! Pois sei que a minha canção vai dissipar a tristeza que mora no teu coração. Canto para te ver mais contente. Quando chegamos na cidade sem dinheiro, o senhor Fero gostou tanto que não nos cobrou a passagem. Levamos a vida a cantar, de noite embalamos seus sonhos, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando o espaço azul, vão reunindo num grande abraço, coração de norte a sul. Vão reunindo num grande abraço, coração de norte a sul.